Música 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 E o sapatelha, o sapatelha, o padre E o papá, o papá, e o lechona E o compadre, o chale E o tem história, o papá, o saca Toda a coisa se torne a todo lechona Toda a coisa se torne a todo lechona Toda a coisa se torne a todo lechona